Olá pessoal, voltei, pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu vou, mas volto, tá? E é isso, hoje eu tenho dois, tô fazendo dois bolinhos, tá? Pra amanhã, pra domingo, pra domingão, dois bolinhos de encomenda. Então agora eu vou começar a prensar, tá? O primeiro bolinho. E são um bolinho de dois quilos e um de um quilo. Eu vou mostrar pra vocês, eu já posicionei aqui. Aí um vai ser de ninho com maracujá. Aí eu tô fazendo a redução do maracujá ali, vou mostrar pra vocês. Um bolinho, eu tô fazendo a redução aqui, eu coloquei só o maracujá e duas colherzinhas de açúcar. Aí eu tô deixando. Aí aqui tá o meu bolo, né? Porque esse aqui vai ser ninho com abacaxi, ó, perfeita, fofinha. Eu gosto de assar em duas formas, que fica maravilhoso o bolo, né? Aí, meu povo, o outro já tá ali em cima, eu tenho que ficar de olho nessa calda pra ela não queimar. Aí aqui eu já tô com essa massinha aqui, que vai ser o bolo de um quilo, tá? Aí ele vai ser ninho com maracujá. Aí eu tô esperando o maracujá reduzir. Por enquanto que não reduz, eu já vou cortar ele aqui, em três pedaços. Miguel, eu quero falar pra vocês uma coisa. Fala aí, Miguel, rapidinho. Eu amo, eu amo coisas de maracujá. É, então eu vou começar aqui, galera. Não vai mechar muito minha cara, mas... Vamos que vamos. Vamos partir em três, tá? Eu gosto de virar ele assim, que dá mais pra ver. Aí eu vou... Se vocês quiserem, podem usar a trena. Ficou um pouquinho, sabe? O coisado, mas não dá pra ver não. Eu vou cortar. Deixa eu olhar aqui a... Aí, galera, a nossa massinha de chocolate. Bem pretinha. Maravilhosa, né? Vou olhar aqui. Ó, vamos saborizar o nosso recheio, tá? Aqui eu tenho um brigadeiro de ninho. E vou pegar agora a minha redução de maracujá. Ó, aí vocês vão botando a olho, tá? Eu gosto sempre de usar ela quente. A redução de... Meu Deus! A redução de maracujá eu gosto de usar quente. Aí eu vou experimentar aqui. Pra ver se tá bom. Aí, galera, ó. Sabe isso aí, ó? Tá? Agora, o recheio tá em temperatura ambiente. Vamos começar a prensar. Agora, meninas, vamos começar a prensar o nosso bolinho. Coloquei o primeiro disco de massa, tá? Tô umedecendo com leite condensado e cacau eu coloquei. Aí eu me desço já a segunda. Coloco o nosso recheio de ninho. Delicioso, maravilhoso. Ó, que recheio. Lindo, né? Aí, galera. Venho com a outra camada. Umedeço, tá? Antes de tampar. Aí, ó. Coloco em cima. Dou uma umedecida a mais. Prensamos, agora vamos levar na geladeira, tá? Agora vamos começar a prensar o de ninho com abacaxi. Eu uso a própria calda do abacaxi, tá? Misturo só com água. Pra umedecer essa massa. Esse é o bolo que mais sai aqui na confeitaria. Ninho com abacaxi. Aí eu venho fazendo a primeira barra de contenção, né? Colocando o meu abacaxi. Essa forma é 15 por 10 de altura. Aí, ó. Vou depositando nosso abacaxizinho. Agora vamos colocar outra camada de ninho. Olha que recheio delicioso. Eu sempre gosto de trabalhar com recheio em temperatura ambiente, tá? Pra facilitar na... Na hora de espalhar o bolo. Eu tirei a parte de cima desse bolinho aí, ó. Porque vocês sabem que eu assa o bolo em duas... Em duas forminhas, tá? Pra ele ficar perfeito, bem fofinho, delicioso. Aí venho de novo, né? Com o nosso abacaxi. Foi três camadas de recheio, tá? E quatro de massa. Aí venho, ó. Delícia de recheio. Aí, galera. Venho com a colher acertando. Pra ele ficar certinho, né? Aí... Voltei mais um pouquinho. Aí venho com a outra camada de massa. Umedeço. Pra colocar, ó. Aí viro. Eu dei uma cortadinha. Aí veio. Dá um apertãozinho só de leve. Aqui não pode apertar muito, porque ele tá em temperatura ambiente, né? Faça outra. Outra barreira. Outra barreira. Coloca abacaxi. Esse bolo aí eu usei meio abacaxi, tá? Coloquei o abacaxi. Aí venho com mais recheio em cima, tá? Eu usei pra fazer esse bolinho de dois quilos. Dois leites condensados e dois cremes de leite. Ficou bem recheado. Delicioso. A minha cliente disse que tava lindo e delicioso. Tava mesmo. Que delícia. Aí venho com outra camada de disco de massa. Umedeço bem. Porque ela gosta de bolo bem molhadinha mesmo, minha filha. Então é um arrocho. Não muito molhado, né? Pra meninas. Agora já vamos deixar descansado de ir pro outro, tá? Ó, o pezinho. Um e oitocentos e pouco. E esse bolo era dois quilos, tá? Aí, galera. Galera, aí eu percebi que o recheio de maracujá ficou um pouco mole, tá? E eu nunca faço assim saborizando. Eu faço pra trufa, bolo no pote. A gente sempre passou na minha cabecinha de fazer assim. Mas eu indico pra vocês não fazer dessa forma. Fazer o quê? Reduzir o maracujá. E fazer o brigadeiro normalmente. Quando tiver já quase no ponto do brigadeiro, vocês colocam a redução dentro, tá? E mexe até dar o ponto. Aí sim, vai dar super certo, tá? Aí vocês viram que eu ia deixar ele no jeito que foi prensado. Mas se eu deixasse no jeito que ele foi prensado, que o maracujá foi primeiro, ele ia desmoronar. Mas graças a Deus que esse bolinho foi pra o quê? Pra uma sobremesa. Então, a cliente veio buscar às 11 horas da manhã. E disse, eu perguntei pra ela, né? Ela veio buscar de carro, né? E o bolo chegou intacto, cortou. Ela disse que ficou delicioso. Amou. E outra cliente... Ela passou meu contato pra outra pessoa lá, né? E eu peguei outro bolo com esse mesmo recheio. Eles amou. Aí graças a Deus que deu tudo certo. Mas nunca mais eu faço isso, entendeu? Se você for fazer algum recheio de maracujá, dá o ponto, né? Saborezeja já no brigadeiro. Tipo assim, mexendo. Não saborizando depois que o recheio estiver pronto. Porque pode ser que ele amoleça. Se você não deixar a redução no ponto certo de geleia. Se deixar igual eu deixei líquido, aí vai dar PT. E é isso. Aí eu comecei a fazer minha pré-camada. Galera, não deu pra me decorar. Gravar, decorar. Por quê? Tava sozinha. Ixi, esqueci. Pensei que tava gravando, mas não gravou. Aí ficou assim o bolinho maravilhoso. Agora eu vou mostrar. Agora vamos começar a decorar o outro. Olha como ficou o outro. Ele ficou numa média de 14 centímetros, viu? Ficou bem recheadinho. Aí comecei a depositar o meu chantilly. Meu chantilly, né? Esse aí é o Norcal. Eu amo o Norcal. Aí, galera, eu vou depositando o nosso chantilly, né? E falo pra vocês que foi bem rapidinho decorar esse bolo aí só. Porque eu botei o baúzinho do chantilly bem na frente da câmera. Vocês não vão ver muita coisa. Mas, desculpa aí. Olha o que eu fiz. Aí eu tava com um pouco chantilly, né? Tinha pra bater mais. Só que eu tentei utilizar, né? Um pouquinho aqui que eu tinha. Que eu fui pra fazer o vermelho. Não deu certo. Eu usei o vermelho de outra cor pra outro bolo. Aí eu usei o restante dele lá. Aí coloquei no topo. E ele ia ser pintado, tá? Esse bolo vai ser rosa com dourado. Aí eu vi que não ia dar. Fui bater o quê? Mais chantilly. Batei mais um pouquinho de chantilly. Mas antes de bater o chantilly, nem antes quando tava batendo, eu fui já alisando, ó. Eu já fui alisando o nosso... Fui procurar a espátula. E em cima da hora eu fui procurar a espátula de alisar. Aí comecei já a alisar o nosso bolinho. Esse bolo é de 15 por 10 de altura. Os dois foi isso. Não. 15 por 10 não. Isso aqui passou 13. Acho 14, viu? Ficou bem altinho mesmo. E eu sempre pergunto pros meus clientes se ele prefere um bolo alto ou um bolo mais baixo, tá? E é isso. Porque se ela quisesse um bolo mais baixo, eu ia usar a forma 20 por 10 de altura. Mas ia ser o mesmo tanto de ingrediente do 15 por 10, tá entendendo? E é isso. Aí vem, ó, dando um jeitinho ali, tentando ver se dava, né, o chantilly. Mas não deu. Aí tava batendo lá e tudo mais. Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Quando sobra o chantilly, vocês podem guardar ele bem tampado, sabe? Bem vedadinho, tampado numa tapoé. E guardar na geladeira, né? Embaixo. Aí dá pra vocês usar até 3 dias e ele tá bom. Sempre eu faço assim aqui. E sempre utilizo e tá bom. Ou senão quando sobra a minha irmã vai e faz sorvete. Faz sorvete. E é isso. Aí eu vou, lavo lá, né? Lavo a espátula. É importante sempre estar lavando, né? A espátula. Pra o chantilly ficar lisinho e tudo mais. Eu quero comprar um borrifador, né? Que agora as pessoas estão usando água gelada. Borrifador, né? Pra dar aquele acabamento mais perfeito no bolo. Aí eu vou comprar um borrifador. Porque tem vezes que o chantilly, sabe? Você não hidrata ele bem. Ele fica um pouquinho poroso e tudo mais, né? Aí pra não tirar tudo do bolo. Tem aquela dificuldade. É melhor vocês borrifar um pouquinho, né? E alisar. Aí galera, esse daí eu vou trabalhar depois também com a espátula de textura. Já tô passando, tá vendo? Aí, aí essa espátula de textura, tem vezes que eu não conseguia trabalhar com ela. Mas eu comecei a assistir o canal da minha amiga Milena. Ela dá várias dicas. Milena. E eu aprendi muito com ela, hein? A gente vai aprendendo, né? A gente aprende, né? Várias dicas boas que ela passa. Então, aí eu vi, né? Que eu não conseguia também fazer a esquina perfeita. Porque faltava chantilly e tudo mais. E eu assistindo ela, ela dá várias dicas maravilhosas. Maravilhosa mesmo. Aí eu comecei, ó. Melhorei muito, viu? Evolui. Aí galera, agora eu vou mostrar o bolo pronto. E é isso galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Beijo.